Em todo o país, 7 mil pessoas foram escaladas pelo programa Brasil Voluntário, todas prontas para ajudar o torcedor que precisa de informações. Vamos conhecer também um pouco desse trabalho na cidade de São Paulo. Como chegar na Arena Corinthians? Onde fica o metrô mais próximo? Essas são apenas algumas dúvidas dessas duas amigas do Equador. Buscaram a ajuda de uma voluntária em busca da solução. Eu acho que o serviço é muito bom, as pessoas são muito amáveis com nós e nós podemos chegar aos lugares com muita facilidade. Na verdade, o trabalho dos voluntários eu acho que é super importante, em especial para a gente que não vive e não conhece o Brasil. Quem esclareceu as dúvidas foi a voluntária Regina. Ajuda nas orientações da FanFest no Vale do Iangabaú, no centro de São Paulo. É a parte que eu posso contribuir hoje com o Brasil, mostrar a alegria que nós temos. Então, eu quero passar essa imagem. A Regina é uma das pessoas recrutadas pelo Brasil Voluntário. O programa é uma iniciativa do governo federal por meio do Ministério do Esporte. A ideia é ajudar em áreas importantes durante o Mundial de Futebol, como a região de entorno dos estádios, aeroportos, centros abertos de mídia e também as FanFest, espaços organizados pela FIFA, que reúnem torcedores nos dias de jogos da Copa do Mundo. Os voluntários tiveram mais de 100 horas de treinamento, incluindo história do futebol, turismo e primeiros socorros. Podem ser facilmente identificados pelo crachá e também pelo uniforme verde que utilizam. Por aqui, a remuneração do trabalho chega de outro jeito. A alegria de estar participando, de estar dentro do evento e participando, contribuindo. Eu gosto de ajudar as pessoas.